Que coisas são essas que podem perverter os ouvintes? Primeira parte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Estas coisas que ele devia trazer à memória, versículo 14, trazem estas coisas à memória, segundo Timóteo 2, 14, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. E depois, no versículo 16, ele vai falar dos evitam os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu creio que são coisas que podem ser diferentes, contenda de palavras e os falatórios profanos, porque os falatórios profanos, eles são basicamente fora da palavra de Deus. São coisas que não são verdades, são mentiras, são erros, enganos, porque daí ele cita Emelineu e Fileto, que eram dois hereges cuja palavra roía como gangrena. Porém, as contendas de palavras, elas podem ser de coisas corretas, de coisas que são lícitas, que estão de acordo com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele fala para evitar essas contendas de palavras. E as coisas que eram para trazer à memória eram aquelas que o apóstolo falou nos primeiros versículos aqui, até o versículo 13, que incluíam sofrer como bom soldado de Jesus Cristo, no versículo 3, militar, ou seja, lutar sem se embaraçar com as coisas dessa vida, no versículo 4. Também o lavrador que trabalha no versículo 6, que deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E aí ele fala do que ele estava sofrendo, o apóstolo Paulo, pelo que sofre trabalhos e até prisões. No versículo 9, versículo 10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. E aí então ele vem com essas exortações. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Apenas um detalhe aqui, esse se o negarmos, ele nos negará. Obviamente, não está falando de crentes aqui. Não é uma negação como a de Pedro. Pedro negou o Senhor. E ainda assim, o Senhor o restaurou. Essa é uma negação da pessoa que não crê em Cristo. Ela nega Cristo até o fim da sua vida. E, obviamente, ele vai negar essa pessoa no dia do juízo. Ela não tem. Não tem nenhum respaldo, nenhum endosso da palavra de Deus, da palavra do Senhor a favor dela. Mas aí, para trazer essas coisas à memória, e evitar as contendas de palavras, né? Que eu percebo que, às vezes, eu entro em contendas de palavras que não levam a nada, absolutamente nada. São simplesmente para marcar uma posição, para fincar uma bandeira. E quando a gente tem verdades tão preciosas como essas que nós hoje conhecemos, não apenas aquelas que se referem à salvação em Cristo Jesus, mas também acerca da verdade de estar congregado ao nome do Senhor, da verdade do arrebatamento da igreja, de tantas verdades preciosas que nós temos, é muito fácil entrar em contendas de palavras que nada aproveitam. E são para a perversão dos ouvintes, porque, às vezes, a gente está conversando com alguém e começa a discutir doutrinas ao lado de um incrédulo, por exemplo. E esse incrédulo vai fazer o quê? Falar, esses caras não se entendem nem entre eles, estão querendo que eu também me converta, que eu aceito essas coisas. E se eles não conseguem se entender, por que eu iria? Então, é um cuidado que todo cristão deveria ter. Aquele cuidado de não perverter ouvintes por contendas de palavras que são apenas para marcar uma posição, para dizer, não, eu tenho razão, alguma coisa assim. E nós encontramos na palavra de Deus situações em Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, quando eles estavam em tamanha ruína que Deus permitiu até coisas que não seriam na ordem que Deus estabeleceu. Eu quero, com isso, dizer que, por exemplo, a gente, às vezes, vê irmãos em Cristo pregando o Evangelho. Eu não falo dos ladrões, dos falsos, dos lobos, eu falo de irmãos sinceros, que às vezes estão empenhados na obra do Evangelho, empenhados em visitar seus irmãos, em levar consolo, levar conforto, e muitas vezes nós acabamos sendo de tropeço, por queremos discutir, ou debater, ou coisas assim, e quando Deus está usando esses. Ainda que na sua ignorância, quanto a alguns detalhes da maneira de como pregar, ou das verdades que deve pregar, ou mesmo do Evangelho, às vezes é um Evangelho até com algumas misturas, que obviamente não estão corretas, não é uma desculpa, mas na ignorância, muitas vezes. Quantos de nós, na ignorância, também levamos a palavra de Deus? Eu me lembro, quando me converti, eu saí pregando para todo mundo, falava para todo mundo. Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, quanta coisa errada eu falei naquela época. Mas ainda assim, era com um coração sincero, pura ignorância, e Deus, obviamente, honrou isso, Deus, obviamente, deu um desconto, vamos chamar assim, né? Porque daqui a dez anos, eu também vou olhar para hoje e falar assim, nossa, olha o que você falou lá, não estava totalmente correto, né? E eu estava lembrando de uma passagem em Juízes, eu acho que é uma passagem de grande proveito para nós, Juízes capítulo 3, o livro de Juízes, ele é muito parecido com a nossa época, porque o último capítulo de Juízes fala que não havia rei em Israel, mas cada um fazia aquilo que estava de acordo com a sua própria vontade, ou alguma coisa assim. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, o que parecia reto aos seus olhos, por não haver rei em Israel, não haveria direção em Israel. E aí Deus, então, levantou o Senhor, no capítulo 2, versículo 16, levantou o Senhor os juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, se encurvaram a eles, e etc. Essa era a situação desse povo em tempo de extrema ruína, extrema fraqueza, extrema abandono da verdade, e nada mais fácil do que nós enxergarmos isso nos nossos dias. E nessa situação de extrema fraqueza, nós vemos alguns que eram ou levantados como juízes por Deus, e outros que eram usados por Deus para libertar Israel, de algum modo, dos seus inimigos. Nesse capítulo 3, nos fala de Otiniel, de Eglon, Eúde, e tem um que fala só um pedacinho, no final, aqui no versículo 31, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. a aguilhada de bois, eu acho que era o arado, acho que era aquela ponta que ia na terra, será que era isso? Devia ser alguma parte da, ou era a ponta que enfincava na terra, ou era a vara que, mas eu acho que era o pedaço de pau, uma parte do arado, talvez. Mas isso aqui é interessante, porque eu estava pesquisando, o nome de Sangar significa espada. Mas numa outra passagem, em 1 Samuel, eu creio, nós vemos que os filisteus, eles costumavam proibir, ou eliminar, todos os ferreiros dos povos que eles dominavam, e assim foi com Israel também. Esse povo estava subjugado ao inimigo deles, aos filisteus, e outros povos também. Eu acho que no começo do livro fala um pouco sobre isso. E eles não tinham armas, porque eles não tinham ferreiros. Então um homem, cujo nome significa espada, pega um pedaço do arado dele e mata 600 inimigos. Eles não tinham espada, eles não tinham escudos, eles não tinham lanças, eles não tinham nada que pudesse ser de metal para, justamente para, eles estavam desarmados. Uma coisa que um país faz quando invade outro é proibir a fabricação de armas. Foi assim na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, e foi assim na Segunda Guerra Mundial com o Japão, e com a Alemanha também. Existe lá toda uma legislação para não produzir armas. Às vezes eles permitem algumas armas apenas para treinamento interno e tal, mas para não, tanto é que os filmes antigos que mostram os exércitos de Hitler antes de, antes deles dominaram, obviamente eles estavam fabricando armas escondidas. Os soldados treinando todos com espingardas feitas de madeira, de tábua, só fingindo que atiravam. E aqui nós vemos um povo que não tinha armas e vemos um homem cujo nome era espada aparecer diante de um exército de 600 soldados armados dos filisteus, deviam ter caído na gargalhada, falaram, o que que esse cara vai fazer com a gente, com aquele pedaço de arado na mão? E no entanto, ele mata 600. Deus estava usando aquilo que eles tinham em mãos. Numa época de ruína, Deus usava o que dava para usar, não tinha jeito. E hoje, Deus está usando também, numa época de ruína, muitas vezes, irmãos que estão espalhados por aí, sem os instrumentos necessários, sem o conhecimento correto da palavra, mas Deus está usando também. Não podemos negar isso, né? E esse sangar aparece um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, quando Débora, versículo 5, os montes se derreteram diante do Senhor e até Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. É interessante, ela fala aqui, Débora fala de uma época quando os israelitas não percorriam mais os caminhos, ou seja, eles não andavam nas estradas. Por que eles não andavam nas estradas? Porque as estradas, que deviam ser o caminho mais curto para ir em qualquer lugar, tinham ficado inseguras, tão inseguras que eles deviam andar pelo meio do mato, na beira da estrada, para não andar na estrada. Eles andavam escondidos. as cidades que deveriam ser o lugar de segurança das pessoas fala aqui que as aldeias em Israel cessaram. Ou seja, não era mais um lugar também seguro para permanecer nas aldeias. Então, uma época de medo, de aflição, de se esconder, e mesmo nessa, numa época assim, Deus levanta. Quem? Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. Quem é Jael? Jael era uma mulher. Uma mulher que matou no capítulo 4, um pouco antes, versículo 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele, está falando aqui de Cícera, que era o inimigo, o comandante inimigo, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Bará, que a Cícera, Jael lhe saiu a encontro e disse-lhe, vem e mostrateei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Ellen Olives Tchau .